Música Todo mundo dançando, vamos lá moçada, vamos lá Brasil, é o nosso circo, é o circo da alegria Agora levante o seu astral, porque tá pintando uma turma legal pra cantar pra gente Som da melhor qualidade, é ao vivo e acompanhado do balé da Cília e Ceci Dance Teatro Lá de Santos, vem aí o Grupo Mojotó Música Música Olha que a rapaziada está sentindo a pauta de um cavalo, de um padrão e de outro moren O Adécio nos convidou, Sanderimora no Brasil, nós como não encontremos ninguém Nós voltemos por uma raiva de uma raiva, da outra vez, nós não vai mais Você tem capoeira, da baía, da mangueira E eu disse que tem Música Abre a janela, amor Salve o samba, salve a santa, salve a santa, salve a santa, salve a santa, salve o manta, chuim branco da fortela Música 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 Espera com Deus Ê, baiana Ê, baiana, baianinha Ê, você Brasil, esquentai vossos bandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos amar Brasil, esquentai vossos bandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos amar Calcular a certura do Senado Aproveitar a missão e o desalento Que entraia ressaca do mar e ciumar Ser mais veloz do que nós perdição Tocar nas verdadeiras campanadas No sol, na chuva, no casamento, na raposa Dava o cérebro, o pequeno não mudou Não pra garra, não tirava Ao sorriso da tua boca Aêêêêêêê! Cadê as palmas pro grupo Monchotó? E pro Balé City e CC? Cadê as palmas, é? Deixa eu conversar com o pessoal do Monchotó O balé pode encostar um pouquinho pra mim conversar com o meu amigo aqui, como é que cê chama? O Ailton, tudo bem? Lailton, desculpa, como é que tá o Monchotó? O Monchotó tá aí, né, agitando muito essa moçada, tocando pra criança, pra jovens e também pros idosos. Legal, trouxeram um disco de presente aqui pra mim, olha só, e tem disco pra criança, olha quem quer? A Tinset, Espirrete, pega aqui um disco e dá pra criança mais animada, ae! Um pro Cotella e um pro Lúcia de Castro. Legal, esse não, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Legal, legal, legal. Enquanto a Tinset, Espirrete distribui o disco, vamos fazer mais um pouquinho de som ao vivo, vamos? Prazer, vamos mostrar a música do disco? Vamos, uma lambada, então lambada do disco do Monchotó ao vivo. E daqui a pouco a gente volta com mais compreensão no Circo da Alegria. Monchotó e desenho pra você, vamo lá Monchotó! É o Monchotó! Foi! Música Música Que o penságio desprecia da ilusão Que não é mais desesperança Vem do medo, vem do ensaio Óbvio, sim, já fizeram várias nós Cuida a ti, abroligar a nossa mãe As estruturas do meu fundo Sem o manto humedecer Pau Brasil, no Brasil, no Brasil Pau Brasil, no Brasil, no Brasil Daqui a pouco a gente volta Tá tentando desenho É o Moçotó ao vivo Quem não viu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.